É a história de um dos integrantes dessa gloriosa banda Que se apaixonou por uma menina Voltou pra casa pra contar pra mãe que tava apaixonada Aí chegou lá em casa, contou pra gente a história A gente não tinha mais nada pra fazer além dessa canção aqui É um moleque safo, quietinho, sempre saía sozinho E achava louco olhar o mundo com os olhos coloridos Um dia tava perdido, descontraído no pico E achou a moça mais bonita que seus olhos já viram Voltou pra casa e disse Mãe, achei a mulher da minha vida Ela é uma simpatia e é educada, confia Ela me perguntou, meu filho, o que cê viu nessa mina? Eu disse, mãe, escuta só Eu achei ela tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Moleque safo, quietinho, sempre saía sozinho Achava louco olhar o mundo com os olhos coloridos Um dia tava perdido, descontraído no pico Achou a moça mais bonita que seus olhos já viram Voltou pra casa e disse Mãe, achei a mulher da minha vida Ela é uma simpatia e é educada, confia Ela me perguntou, meu filho, o que cê viu nessa mina? Eu disse, mãe, escuta só Eu achei ela tão linda, ela é tão linda E se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda E se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda E se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda Se ficar comigo a vida fica mais bonita, mãe Ela é tão linda, ela é tão linda E se ficar comigo fica pro resto da vida, mãe Ela é tão linda